A história de Jujutsu Kaisen se inicia com o Itadori comendo um dos dedos do Sukuna. Após isso, ele foi consumindo cada vez mais dedos, até o momento que o Sukuna recuperou todo o seu poder para lutar contra o Goju. Mas você se lembra onde e em que momentos o Sukuna recuperou seus dedos? Não? Então segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei com mais um vídeo para contar como o Sukuna recuperou seus dedos e todo o seu poder para lutar contra o Goju. Aqui no canal a gente já tem outros vídeos sobre o Jujutsu Kaisen que eu acredito que vocês vão gostar. Por enquanto, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Dedo 1 e início. O início de Jujutsu Kaisen acontece com o Megumi indo até a escola do Itadori atrás de um objeto amaldiçoado, mas acaba não encontrando esse objeto no local determinado, o que faz ele ter que procurar pela escola. Nesse momento, o Megumi cruza com o Itadori e sente resquícios do objeto amaldiçoado nele, mas não consegue acompanhar sua velocidade monstruosa. Já no hospital, após a morte do avô do Itadori, os dois se encontram mais uma vez. O Megumi explica o funcionamento da energia amaldiçoada, da criação das maldições e de como os talismãs repelem maldições. Então pede o objeto amaldiçoado o mais rápido possível. Mas o que o Itadori tinha era só a caixa, o objeto não estava mais com ele. Com isso, os dois saem correndo feito loucos até a escola para impedir que o pior possa acontecer com os amigos do Itadori, que estão com objetos lá. O Itadori consegue escalar até o quarto andar e salva os seus companheiros, mas quando ele ia dar o dedo ao Megumi, uma maldição gigante ataca e o Megumi se sacrifica pulando na frente. Depois disso, os dois têm que lutar contra essa maldição, mas o Megumi está ferido e desgastado demais e o Itadori não tem energia amaldiçoada para exorcizar essa maldição. Só sua força física não vai funcionar. Mas aí ele tem a ideia de comer o dedo do Sukuna para ganhar energia amaldiçoada e assim conseguir exorcizar a maldição. Diferente do anime, que o Itadori está à beira de ser comido pela maldição, no mangá é mais uma decisão pessoal sua em comer o dedo para salvar seus amigos e o Megumi. Após isso, Sukuna se liberta, mata a maldição e toma o controle do corpo do Itadori, tendo a força de um dedo. Segundo dedo. O segundo dedo veio logo após o Itadori descobrir sobre sua sentença de morte e como o Gojo adiou ela até que ele coma todos os dedos do Sukuna e assim possa morrer levando a maldição consigo. Mas essa ainda era uma escolha do Itadori. Ele poderia escolher morrer agora ou morrer ajudando as pessoas. Mesmo assim, o Gojo ainda adverte sobre o quão terríveis são as maldições e que um cenário onde sobra somente os restos de um corpo de uma pessoa é um bom cenário. Fala também que não pode garantir que o mesmo não vai acontecer com o Itadori. Mas pensando nos seus amigos machucados e nas últimas palavras do seu avô sobre ele ser forte e por isso ter que ajudar as pessoas, ele decide que se o Sukuna desaparecer, o número de pessoas mortas por maldições vai diminuir. Então pede o dedo que o Gojo tem e acaba comendo o segundo dedo. Com isso o Itadori já tem um décimo da força do Sukuna. Então o Gojo se pergunta e se prepara para o que vai acontecer. Mas o Itadori consegue suportar e suprimir o Sukuna. Então agora ele pode ser aquele que vai conseguir consumir todos os dedos sem problema nenhum. Terceiro dedo. Na missão do feto amaldiçoado, Itadori, Megumi e Nobara têm sua primeira missão sozinhos. Normalmente o Gojo seria mandado para essa missão contra uma maldição de classe especial. Mas como ele está viajando, os três vão sozinhos. Sua missão é confirmar a existência de sobreviventes, salvar eles e fugir se derem de cara com a maldição. Logo a Nobara é raptada e a maldição de classe especial aparece diante do Itadori e Megumi. Sem a cooperação do Sukuna, o Itadori pede para o Megumi recuperar Nobara e fugir. Enquanto isso, ele vai segurar a maldição até que os dois escapem, para só assim ele poder liberar o Sukuna. Quando os dois finalmente escapam, o Itadori liberta o Sukuna. Mas ainda assim, o Rei das Maldições não queria ajudar e resolveu se vingar por ser usado. Então ele resolve ir atrás dos amigos do Itadori com a maldição especial. Mas por ser o Sukuna, a maldição fica com medo e ataca ele. Só para mostrar a superioridade, o Sukuna expande o seu domínio e fatia a maldição em inúmeros pedaços. E de dentro dela, ele pega um dos seus dedos. Nesse momento, o Itadori não conseguiu retornar o controle do corpo. Então o Sukuna faz uma brincadeirinha. Ele vai até o Megumi e arranca o próprio coração na frente dele. Já que só o Itadori precisa do coração para sobreviver. Além disso, ele come o terceiro dedo só para garantir que o Itadori não possa voltar. Então resolve matar o Megumi ali mesmo. Quarto dedo revelado. O quarto dedo que aparece na série foi o que o Mahito deixou na casa do Junpei para atrair maldições. No que resultou na morte da sua mãe e na quebra do seu espírito para usar os seus poderes para se vingar das pessoas. Mas esse dedo se juntou aos outros cinco da escola Jujutsu quando Nanami encontrou ele na cena do crime. E resolveu não contar ou dar para o Itadori para ele não se sentir culpado pela morte da mãe do Junpei. Então no final, ele foi entregue à escola Jujutsu e o Itadori não comeu. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem outros vídeos de Jujutsu Kaisen que eu acredito que vocês vão gostar. E vão vir muitos mais. Para assistir, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Quarto dedo consumido. Ao enfrentar uma maldição teoricamente fraca que estava matando diversas pessoas depois de muitos anos, o Megumi acaba encontrando uma maldição de classe especial criada por um dos dedos do Sukuna. Ele nota que essa maldição é mais forte que a do reformatório. E mesmo sozinho, ele tem que lutar contra ela para salvar sua irmã. Mesmo assim, ele percebe que não é páreo para ela e começa a apanhar. Só que ele lembra de um ensinamento do Gojo sobre sempre dar o seu máximo. Ser egoísta às vezes, porque isso é bom. Então ao invés de se sacrificar invocando uma horaga, ele expande o seu território, mesmo incompleto. Com isso, o uso da sua técnica amaldiçoada foi ampliado ao máximo. Então ele pôde não só lutar, como vence essa maldição de nível especial. No final, ele acaba recuperando o dedo do Sukuna que estava nela. Depois disso, Itador e Nobara encontram o Megumi deitado no chão, que quer selar o dedo do Sukuna o mais rápido possível para não atrair mais maldições. O Itador até pergunta se não seria melhor ele comer o dedo. Mas como eles não sabem quantos dedos ele pode suportar ou consumir sem perder o controle, decidem que é melhor esperar. Mas quando eles entregam o dedo para o Itador e guardar, o Sukuna simplesmente cria uma boca na mão dele e engole o dedo rapidamente, o que faz o Itador e ter quatro dedos no total. Quinto dedo. No arco de Shibui, o Itador e acaba lutando contra o Chozo, que queria se vingar pela morte dos seus irmãos. Nessa luta, ele acaba sendo derrotado e quase morto. Mas uma memória de um evento que nunca aconteceu surgiu na cabeça do Chozo, uma lembrança onde o Itador é um dos seus irmãos e participa de uma ceia em família. Sem entender o que está acontecendo, ele sai do local e deixa o Itador sozinho. É nesse momento que a Mimiki e a Nanako aparecem com mais um dos dedos do Sukuna. A intenção delas com isso era fazer o Sukuna ressurgir para pedir que ele matasse o falso Suguru Gueto, para que assim ele parasse de profanar o corpo do seu mestre. Mas antes dele acordar, o Joga aparece e ataca as duas. Mas elas acabam se salvando com a técnica amaldiçoada da Nanako. Mesmo com o quinto dedo, o Sukuna não foi capaz de ressurgir. Então vamos ao próximo evento. Do sexto dedo ao décimo quinto dedo. Isso mesmo, de uma só vez o Itador consumiu dez dedos, no que resultou num massacre de Shibuya que aconteceu pelas mãos do Sukuna. Após ficar sozinho com o Itador desacordado, o Jogo lembra que mesmo que o Itador coma os vinte dedos do Sukuna, ele não vai dominar o corpo. Mas isso só é verdade se existe um intervalo de tempo entre um dedo e outro. Algo como um dedo por dia durante vinte dias. Mas se ele comer dez dedos de uma só vez, seu corpo não vai aguentar e o Sukuna vai tomar o controle completo. Aqui o Jogo mostra uma pasta com dez dedos do Sukuna. Ele vai aproveitar que o Itadori está desmaiado para fazer ele comer todos de uma só vez. Após isso, só vemos sua pasta vazia, enquanto a maldição segura pela cabeça do Itadori. Ele confirma que agora consumiu quinze dedos. Então a Mimica e a Nanako reaparecem depois de terem sobrevivido ao seu ataque. Quando ele tenta atacar as duas, percebe que seus braços foram cortados. A tensão toma de conta enquanto Sukuna manda ele sair. O Jogo se afasta enquanto reconstrói seus braços. Aqui ele percebe que a força do Sukuna é diferente da do Goju. Ela é terrível demais. Todos sentem aquela presença absurda. Então, quando Sukuna manda eles se abaixarem, o corpo de todos se move sozinho. Aqui começa o terror do Sukuna. Ele dá permissão para as duas meninas falarem como recompensa pelo dedo que elas ofereceram. Mas quando seu pedido parece mais uma ordem, o Sukuna mata uma delas. Quando a outra tenta atacar por vingança, tem sua cabeça fatiada em inúmeros pedaços pelo Rei das Maldições. Do décimo sexto ao décimo nono dedo. Depois que Satoru Gojo foi libertado do reino da prisão, a primeira coisa que ele fez foi ir atrás do Kenjaku para sepultar o corpo do seu amigo. Mas aí o Sukuna intervém e nós temos um choque de ataque entre os dois. Eles até poderiam lutar ali, mas seguindo o plano do Kenjaku, o Sukuna ainda não poderia lutar. Eles decidem se enfrentar no dia 24 de dezembro, então os dois começam sua preparação para esse grande embate. Para recuperar todo o seu poder, a Uraumi foi atrás dos dedos restantes do Sukuna. Ela acaba encontrando quatro deles, mas não pôde encontrar o último. Nesse momento, Sukuna come quatro dedos de uma vez só e diz que muito provavelmente o último deles está com o Gojo. Ele deve ter pego um deles para que o Itadori nunca viesse a ser executado, já que ele nunca consumiria todos os dedos do Sukuna. Mesmo assim, ele já sabia como recuperar todo o seu poder e compensar a força desse último dedo faltante. Cadáver do Sukuna Como a Uraumi não encontrou o último dedo do Sukuna, ele resolveu compensar a força desse dedo comendo seu verdadeiro corpo como suplemento. Percebendo que o Tengen guardou seu verdadeiro corpo como uma múmia budista, o Sukuna acha irônico ter essa saída para recuperar todo o seu poder. Então ele vai lutar com tudo contra o Gojo. Aqui fica implícito que o corpo do Sukuna tenha força suficiente para se equiparar ao dedo que falta. Então aqui ele recuperou todo o seu poder para lutar com seu 100%. Então ele não está nerfado, ele está lutando com tudo contra o Gojo. Agora chegou a saber de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo se faltou algum outro momento que eu não citei e se você acha que o Sukuna está com 100% na luta contra o Gojo. Quem você acha que vai vencer? Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Como eu falei, a gente tem outros vídeos de Jujutsu Kaisen que eu acredito que vocês vão gostar e esses vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!